O teleporte é importante, então ele fica bem esperto, a troca pode acontecer em qualquer momento. Quadra aqui, o do micão, e esse INTZ! Não precisa de penta, chefe, se tem um jogo para a equipe da INTZ, belíssima execução, revolta jogando bem demais. Chegou no Zuriguidu, chegou no Matsukazu e o time finaliza, vitória da INTZ. Vitória da INTZ, pode carimbar, acabou, venceu o primeiro, mas a INTZ acordou, voltou para a partida, imperou, rotacionou muito bem e leva a partida um a um, tudo igual na primeira série do Semelon. Transcrição e Legendas Pedro Negri